Fala, gente! Nesse vídeo aqui, vamos falar dele, Gessé Aguiar e Camila Barros. Nesse último final de semana, fomos surpreendidos por um vídeo de Gessé Aguiar explanando algumas coisas a respeito da pastora Camila Barros. Segundo ele, Camila Barros rejeitou o convite de pregar lá na igreja onde o Gessé Aguiar congrega. Pelo simples motivo de Gessé Aguiar ter cantado alguns louvores lá num dia anterior. E segundo ela, isso daí já foi um grande motivo pra ela rejeitar o convite. E Gessé então ficou magoadinho e gravou um vídeo falando que fez um depósito pra ela de 40 mil, querido. 40 mil pra poder pregar? Que isso, querido? É melhor, eu vou virar pastor também, ué? Não, ó, isso aí é brincadeira. Cada um sabe do seu cada um. Se ela cobra 40 mil, ela sabe o que ela tá fazendo, ela com Deus, Deus com ela, as igrejas com ela. Aí é coisa deles. Pois bem, Gessé Aguiar gravou um vídeo e soltou esse vídeo na internet. E a Camila Barros, que também não é de deixar nada por baixo, foi lá e fez alguns comentários. Primeiro, vamos assistir o vídeo de Gessé Aguiar falando aí de Camila Barros. Antes da gente assistir o vídeo, nos siga no Instagram, arroba Davi Oliver Oficial e arroba Dom Kevin. E no finalzinho desse vídeo aqui, eu vou trazer pra você uma oportunidade de você, ó, plim, 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 fazer uma renda extra sem sair de sua casa. Dito isso, vamos para o vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Então, passei aqui só pra justificar, trazer uma resposta, trazer um esclarecimento pras pessoas que iriam estar hoje no encerramento do congresso lá da minha igreja. De antemão, eu quero dizer que não, eu não tô participando da liturgia do culto, enfim, eu só tô na organização técnica do evento. Sou um dos que abençoou, dos que doaram, né? E quando eu passei a ideia... O que seria organização técnica? O propósito pra gente fazer o alicerçado desse ano, eu falei pra ele, né, quem eu queria que ministrasse e eles sempre tiveram o sonho de levar, né, a... Ah, pô, calma aí. Você falou pro pastor quem você queria que ministrasse? É estranho, né? Se eu fosse um pastor, eu não deixaria alguém de fora vir com essas ideias aí, não. É, claro, às vezes é porque é doador, mas mesmo assim não tem essa não, irmão. A Camila, entre outros nomes que a gente sempre comentou, a gente sempre admirou muito o ministério dela. E a gente sempre falava, antes de eu ficar, né, conhecido, eu sempre falava lá na igreja, né, porque eu era líder. E eu falava, gente, um dia a gente vai trazer, sabe, e era o nosso sonho, o pessoal vibrava, o pessoal acreditava. E esse ano eu falei, né, pro meu dia que eu não ia participar de nada, mas se ele quisesse, eu queria abençoar a igreja pra que a gente pudesse fazer o congresso. E eu entrei em contato com a Agriar Multimusic, né, que é dirigida lá pelo Jadson. E eu falei pra ele alguns nomes, uns já tinham agenda e tal, e eu mencionei, né, sobre a Camila, que eu queria trazer a Camila. E aí eu consegui a Camila pra hoje, pro encerramento, a pastora Camila Barros. E eu consegui que ela viesse pra hoje, pro encerramento. Comprei com todas as partes contractuais, tá, tudo. O valor do cachê, no valor de 40 mil reais. Eita! E fiz tudo o que foi pedido, emitiu a passagem, tudo. E hoje eu fui buscar no aeroporto, e achando que ela ia desembarcar, ela não veio. E a justificativa foi porque ontem eu cantei na minha igreja. Porque antes, no dia anterior, eu cantei com a Kelly. Aí ele fica nervoso, aí tudo mais, se emociona e tal. Mas olha só, olha só, irmãos, vamos lá. A gente a vida toda foi ensinado de que a igreja é um lugar onde é sagrado, sabe? As pessoas que participam da liturgia de um culto, as pessoas que louvam ali, as pessoas que ministram ali, são pessoas com a vida no altar, pessoas que buscam a Deus, pessoas que se consagram pra estar fazendo isso. E Jesse Aguiar é um jovem que, há alguns dias atrás, gravou um vídeo se assumindo aí, homossexual, assumindo seu relacionamento com outra pessoa, entendeu? E ele estava cantando na igreja, estava ministrando louvor na igreja, entendeu? Isso não entra na cabeça dos outros, não. Pelo menos deles, né? Da minha eu já entendi na hora. Quando ela rejeitou, eu já entendi na hora. A Kellen gravou já duas canções, minha três, na verdade. E uma das canções que ela gravou, a gente gravou junto. Que é por causa dele, e ela foi cantar ontem. E todo mundo começou a pedir pra eu subir pra eu cantar. Só que eu já tinha falado que eu não ia cantar, porque eu queria evitar problema, porque eu não queria estar no meio dessas coisas. E não queria trazer coisa negativa pra igreja, sabe? Pro congresso. Porque, enfim. E eu falei que eu não ia, e o pessoal começou a insistir muito. E o pastor da igreja falou pra eu subir pra eu cantar, só por causa dele com ela. E eu cantei. E deu no que deu. E a justificativa da pastora Camila e da assessoria dela foi que foi essa que ela não quer estar envolvida nisso. Mas já estava contratado, já estava tudo certo, enfim. Olha só. A igreja se torna uma igreja duvidosa. Quando acontece uma coisa dessa dentro de um ministério, se torna uma igreja duvidosa. Uma, se ele não fosse o Gessé Guiá, uma pessoa famosa, conhecida, teria esse espaço pra ele lá? Pra ele subir no ministério e cantar? Teria. Se fosse pobre, alguém, um menino, eu, se fosse eu que chegasse lá e estivesse na mesma situação que ele, teria essa oportunidade? Teria. Se ele não estivesse entrando ali por baixo, assim, com 40 mil pra pregadora, teria essa oportunidade? Se torna uma igreja duvidosa, cara. O que eu quero dizer é que eu peço perdão pras pessoas que se organizaram, sabe? Que se esforçaram. A minha igreja, o pessoal ficou madrugadas e madrugadas reformando, sabe? A igreja aí no sol quente, os irmãos se uniram, reformamos a igreja pra poder receber esse congresso. Aconteceu outros dias com outros cantores, os ministrantes que vieram, o pastor Emidian veio, foi incrível. Isa Reis, Suelen Lima, Kellen Bianca. E, meu Deus, eu não tirei foto com eles porque eu fiquei com medo de prejudicar eles, entendeu? Com medo de aparecer e vincular minha imagem com eles. E, gente, eu só fiz o congresso porque, na minha época de lida, a gente sempre teve vontade de fazer. Só que a gente não tinha condição. Hoje eu tenho condição, mesmo não estando participando, mesmo não aparecendo lá, mas eu poder proporcionar isso pra minha igreja já é a realização desse sonho. Então, eu não tô envolvido na igreja porque eu quero aproveitar das pessoas. Como estão dizendo por aí, eu não estou, sabe, lá no meio porque eu quero ganhar fama. Não, gente, lá é minha casa, lá é minha igreja. E mesmo não cantando, não recebendo oportunidade, não subindo no altar, Eu posso, eu posso, né, adorar nos bastidores porque adorar não é somente você pegar o microfone e você aparecer, adorar, você adora em espírito, em verdade, em qualquer lugar que você tá. Exatamente, varão, exatamente. Por exemplo, ó, você quer fazer um trabalho, gostaria de cantar junto com essa varoa que você disse aí, que já me escapou o nome aqui da memória? Faz uma live, varão. Abre o teu Instagram, teu Instagram, senta, bota um violonista ali e faz uma live, você tocando. É por causa dele que eu ainda não parei nem desistir. Faz uma livezona, chama Varô, chama Kleber Lucas, chama esse pessoal e faz, varão. Ninguém pode te julgar, varão, porque pelo menos louvar você pode, né? Mas só que a igreja, eu que sou antigo, eu aprendi que lá é um lugar consagrado, ainda mais o altar. E eu falei pro meu pastor, eu falei, não precisa o senhor me colocar pra cantar. E ele sabe, né, tipo, de tudo. E eu sei do posicionamento dele, mas ontem foi uma coisa esporádica. Todo mundo pediu, a igreja pediu, o pastor pediu, a Kellen quis. Então, assim, eu só cantei. Como na igreja casa também, eu cheguei no culto, eu não sabia que eu ia cantar. E aí mencionaram, falaram que eu ia cantar. E eu decidi subir pra cantar. Então, assim, gente, não é nada intencionado, sabe? Tipo, é tudo muito pontâneo. E eu quero, passando só pra pedir perdão pras pessoas que se organizaram pra ir no congresso. E eu quero dizer pra igreja que Cristo, ele não mata, Cristo, ele não rejeita. Cristo, ele não joga as pessoas fora, sabe? De uma mulher, sabe? Uma mulher muito pecadora, lavou os pés de Jesus. Uma cerimônia importante, importantíssima. Ele tava sendo visto por todos, por todos, sabe? Os mais importantes. Mas ele deixou uma pecadora que nem digna de estar no ambiente, era lavar os pés dele. Cristo foi morto justamente por isso. Porque ele foi... Ele esteve com pessoas em que o sistema não aceitava. Tá? Então, não é querendo prejudicar ninguém, não é isso. Eu vim aqui só justificar e aproveitar pra externalizar o quanto eu tô ferido e machucado. Por isso. Só porque eu estou num ambiente onde as pessoas... Algumas pessoas, não vou generalizar, não aceitam que eu esteja. Então, é isso, tá? Enfim, eu sempre fui um admirador do ministério. Ó, vamos lá. Já pensou se todo mundo que se sentiu também triste e ferido com a situação dele, que ele passou esse tempo todo cantando música e arrastando multidões. Já pensou se todo mundo também fizesse um videozinho, né? Se pronunciando a respeito de por que ficou triste, por que aconteceu e por que ele fez isso? Né? E, ó, tá cobrando... Foi 40 mil que ele deu pra pastora, ele tem que receber esse dinheiro de volta, né? Mas já pensou se ele tivesse que devolver todo o dinheiro que ele recebeu também das igrejas que ele já subiu, que ele foi lá pregar, que ele cantou, que ele ministrou, e que depois as pessoas se sentiram lesada? Porque até então ele estava lá no papel de um varão evangélico, que estava ali trazendo a mensagem e tudo mais, mas por trás dos bastidores, como ele mesmo disse, que ele já tinha um relacionamento com outro rapaz aí. Antes dele, quando ele ainda cantava nas igrejas, ele já tinha um relacionamento. Já pensou se todo mundo viesse, então, a público e gravasse um video também se sentindo lesado? Eu sempre falei que pra mim ela era a número um, enfim. Mas hoje eu acho que eu mudei a minha concepção sobre algumas coisas. E pra igreja, que tá incomodada com a minha aproximação com o ambiente, a gente pode ficar tranquila que vocês não vão me ver muito, tá? É isso. Obrigado, tá? Pela compreensão de todos, e eu espero que vocês continuem os admiradores orando por mim. E a pastora Camila Barros não ia deixar passar batido, né? Todo esse bafafá com o nome dela, e ela se pronunciou através de um comentário em cima desse vídeo aí, e a gente vai assistir esse vídeo aqui até com o canal Cristão Também Pensa. Uma palhinha pra você ver lá o que a Varou escreveu. Vamos lá. Após o cantor, Jessé Aguiar vira público dizendo estar muito ferido e machucado porque Camila Barros, depois de receber 40 mil reais dele, cancelou sua ida ao congresso de jovens alicerçados da AD Balneário, igreja pastoreada por seu tio, porque domingo, ao lado da cantora Kelly Bianca, ele ministrou no altar. Ela então comentou em sua publicação, dizendo, Jessé, eu amo a sua vida e você sabe disso. Estou sempre em intercessão por ti e Deus sabe que é verdade. Porém, a situação de hoje não se resume a uma questão de reputação de nome ou de polêmica. Até porque polêmico sempre é. Se eu fosse, seria de igual forma. Só que do outro lado que você chama de sistema. A questão não é essa. A questão é de princípios, como eu fiz questão de dizer pessoalmente ao seu pastor em respeito à igreja que ele preside. Ele fez um vídeo hoje sobre isso, dizendo que ele tem os princípios dele. E é isso. Ele tem os dele e eu tenho os meus. Tá vendo aí? A gente vai fazer outro vídeo também falando a respeito aí do pastor do vídeo e tudo mais, que o pastor dele também fez. Infelizmente, desta vez eles não convergem entre si. E eu também lamento profundamente por isso. Você pode ter certeza. Sobre sua vida, sigo te amando em oração. Sobre o ocorrido, nada mais a acrescentar, a não ser o que você já sabe, de que tal valor citado no vídeo nunca foi acordado comigo e nem mesmo com minha assessoria direta. Mas com outros. De modo que não obtive nada e nem defraudei a ninguém em coisa alguma. Nem sua, nem da igreja. E absolutamente de nada que diga respeito a esse evento. É importante que isso fique claro. No mais, só posso lamentar por tudo isso. E acrescenta. Penso que o Jessé possa e deva ser acolhido em amor e oração pela igreja. para ser cuidado, amado, orientado. Mas não acredito que hoje ele esteja em condições de exercer a função de organizar e participar ativamente de um congresso como se fosse um membro ativo dela. Viu? Foi isso que ele quis dizer lá. Que ele estava participando ali, tecnicamente e tudo mais. Pô, calma aí. Não tem como, varão. Não tem como. Ela. Eu o amo e sinto como é grande o seu coração. Mas não é sobre isso. É sobre as escolhas que em momentos assim eu preciso fazer em razão de viver pelos princípios que a palavra de Deus diz. E não pelo que as pessoas vão achar de mim em razão disso. Seu esposo, o pastor Eduardo Gonçalves, também se manifestou. Ele escreve. Amados, não há nada novo. A igreja de Jesus Cristo não compactua com a homossexualidade e não relativizaremos isso jamais. Qualquer discurso divergente disso tem seu devido lugar no âmbito social. Seja como agremiação, movimento, confraria, porém não como igreja. O Gessé Aguiar decidiu-se por se auto-excluir, não apenas do mercado da música gospel, mas também e sobretudo do corpo de Cristo, o que é profundamente lamentável. O corpo de Cristo este, onde não, e não por decisão minha, mas das sagradas escrituras, não cabem membros decididos deliberadamente por uma vida de iniquidade. A igreja não foi criada ontem, muito menos o manual que a rege. Não somos juízes, mas Deus o é. Inclusive, sua lei já foi escrita e não cabem modificações. Somos observadores e cumpridores. Como sacerdote de minha casa e do nosso ministério, afirmo que não tivemos conhecimento prévio de que o jovem era financiador do evento, tampouco que era um membro da igreja e que participaria do evento cantando. Essa situação desenquadra, à luz das escrituras, essa comunidade como sendo bíblica e praticante da sã doutrina. Portanto, meu parecer pessoal converge com a decisão tomada pelo escritório do Sr. Jadson em cancelar a participação de minha esposa no evento. Não se enganem, Jesus Cristo nunca foi concedente com o pecado, como tentam sugerir pessoas que já provaram, inclusive em suas posições ideológicas e políticas que, como nas palavras do apóstolo João, estavam entre nós, mas não eram dos nossos. Todas as pessoas que se aproximaram do Senhor mudaram suas vidas. Maria Madalena não se prostituiu mais. Zaqueu não mais defraudou a ninguém. Certamente há um lugar de perdão e aceitação para o Jessé, como houve para todos nós um dia. Somos iguais enquanto pecadores, mas o arrependimento e transformação nos distinguem. E assim uma distinção. Não houvesse, também não haveria céu e inferno, vida e morte. Todo o sacrifício de Cristo teria sido em vão. Afinal, de que salvar-nos, se podemos ser aceitos como bem quisermos? Deus tenha misericórdia de nós. Bom, quem sou eu para ter que escolher um lado aí, tá? Eu tenho certeza que de um lado o Jessé Aguiar ficou chateado, porque quem gostaria que isso acontecesse? Ninguém. E por outro lado, a Camila Barros também fez um voto, já que levantou a mão para aceitar Jesus e seguir o que está escrito pela Bíblia. Ela fez um voto e ela tem que cumprir isso. Família, como eu disse que traria para você uma oportunidade de fazer uma renda extra sem sair de casa, pois bem, fica até o finalzinho desse vídeo aqui que você vai ter todas as informações com o Tom Dimas. Eu sou o Davi Oliver, esse é o canal Papo com o Oliver. É um prazer muito grande ter você aqui. Inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação, deixa like, deixa comentário e, ó, até o próximo vídeo. Que isso, hein, Oliver? Gente, muito prazer. Eu sou o Tom Dimas Torres e é uma honra poder vir aqui no canal do meu grande amigo e irmão Oliver, do canal Papo com o Oliver, trazer essa oportunidade para você que precisa fazer uma renda extra. Então, se hoje você realmente precisa fazer uma renda extra, eu vou te ajudar. Você vai fazer o seguinte, você vai clicar no primeiro link do comentário fixado, porque você vai lá no meu WhatsApp. Lá no meu WhatsApp eu vou te explicar todo o passo a passo e ainda por cima eu vou abençoar a sua vida com um minicurso gratuito. Esse minicurso tem aproximadamente 4 aulinhas e você vai saber tudo como funciona. E você pode ficar em paz, porque essa forma de ganhar dinheiro ela é 100% honesta e 100% segura e qualquer pessoa pode ganhar porque é muito simples. Eu mesmo tenho alunos que todos os meses estão ganhando 600, 700, 1000, 1500 e até muito mais do que 3 mil reais trabalhando em casa, porque ganhar dinheiro da forma que eu ensino ela é simples e qualquer pessoa pode ganhar. Então, se você ficou interessado ou interessada, clica agora no primeiro link do comentário fixado, me chama no meu WhatsApp, porque eu vou te explicar tudo como funciona e melhor ainda, te mandar um minicurso gratuito. Então é isso aí. Deus abençoe grandemente a sua vida e te vejo lá no meu WhatsApp. E aí